Fala meu querido do YouTube, estamos aqui para mais uma questão, desta vez falando um pouco sobre tipos de sujeito. Já deixa o like, deixou o like? Podemos começar? Então vamos lá. Na frase precisa-se de operários, identifica-se um sujeito. Então nós temos sujeito simples, desinencial, indeterminado, composto, inexistente. Vou passar um macete para você aqui e resolver esse tipo de questão de uma maneira bem tranquila. Por exemplo, olha só aqui, o que é um sujeito simples? O sujeito simples é aquele sujeito que tem apenas um núcleo, Alan está feliz, quem está feliz, Alan. Então eu tenho uma oração em que eu só tenho dentro do sujeito um núcleo, então o sujeito é simples. O sujeito desinencial, ele também é conhecido como sujeito oculto ou elíptico. É aquele que não está explícito, ele está de maneira implícita e ele faz referência a algumas pessoas do discurso. Por exemplo, comprei um carro novo. Quem que está oculto? O eu. Eu comprei um carro novo. Então nós temos um sujeito desinencial porque eu consigo identificar o sujeito pela desinência do verbo. Sujeito oculto porque ele está implícito e o sujeito é elíptico porque ele não aparece. Há a omissão do sujeito. O sujeito indeterminado, você tem que ficar esperto na terceira pessoa do plural, comprar um carro novo. Quem comprar um carro novo? Eles, terceira pessoa do plural. Agora, olha o macete. Se nós também tivermos um verbo de ligação, desculpa, um verbo intransitivo ou um verbo transitivo indireto, acompanhado deste carinha aqui, você já pode marcar ele como sujeito o quê? Indeterminado. Esse verbo aqui é um verbo transitivo indireto porque olha aqui a preposição. E outro detalhe, quando nós temos aqui um sujeito indeterminado, você pode verificar se você quiser colocar toda a oração no plural, que o verbo ele não pluraliza. Só quem vai pluralizar vai ser o complemento verbal, ou seja, isto aqui é o meu objeto indireto. Então vamos lá, mais uma vez, hein? Quando nós tivermos um verbo de ligação, um verbo intransitivo ou um verbo transitivo indireto acompanhado aqui do pronome, você pode ter certeza que nós vamos buscar aqui um sujeito chamado de indeterminado. Um macete interessante, né? Anotou isso aí? Pois é. Aqui nós temos um sujeito indeterminado. O sujeito composto é quando nós temos dois núcleos. Alan e Carlão foram ao supermercado. Quem foram ao supermercado? Alan e Carlão. Dois núcleos. E o sujeito inexistente é quando você não tem ali o sujeito explícito, pega aí o verbo fazer, indicando o tempo passado. Faz anos que não venham aqui. Então quando eu tenho o verbo fazer, indicando o tempo passado, nós temos uma oração que não apresenta um sujeito, ou seja, uma oração sem sujeito, também conhecido como sujeito inexistente. Tem o verbo haver no sentido de existir, tem fenômenos da natureza. Então nós temos algumas possibilidades também para o sujeito inexistente. Neste exercício aqui, nós vamos marcar aqui a alternativa letra C, porque aqui o nosso sujeito ele é indeterminado. Ok? Continue seguindo nosso canal. Valeu. Chama o seu colega para seguir também. Fui.